Fala aí pessoal, tudo bem? Então agora a gente vai resolver o exercício 8 da apostila, tá? O exercício 8 da aula 7, então abre lá na página 22 para você acompanhar a leitura, ó. O problema 8 diz o seguinte, uma força F paralela à trajetória de seu ponto de aplicação varia com o deslocamento de acordo com a figura a seguir. A figura é esse gráfico que eu desenhei aí, tá? Qual é o trabalho realizado pela força F no deslocamento de 1 a 5 metros? Então o que acontece, ó, você sabe que vai ter que calcular a área do gráfico, né? Só que esse problema aí, ele dá uma complicadinha para você. Por quê? Você tem um triângulo aí, se você observar, né? Se tu olhar a imagem total, você tem um triângulo, só que no trecho que ele quer, você não vai dar um triângulo, tá certo? Então repare bem, ele quer do intervalo de 1 a 5, então, ó, o intervalo 5 vai ser a metade, né? E o intervalo 1 é esse aqui, ó, bem aqui, o ponto 1, percebe? Então, se você for analisar a área desse trecho, ó, repare bem, você vai ter, ó, um trapézio, certo? Se eu for pegar só esse trechinho aqui, repara só, que forma geométrica é essa? Não é um trapézio? Só que é um trapézio que tá de lado, né? Se eu pegar essa imagem e botar ela em pé, né? Ela vai ficar assim, certo? Esse trechinho aqui, ó, e ele vem pra baixo. Beleza? Isso vai ajudar a gente a fazer o exercício, né? Então, ó, isso aqui vai ser 1 por 5 também, né? Porque esse gráfico aí, ele tá dando uma proporção de 1 por 1, por isso que 10 newtons é igual a 10 metros, né? A cada 1 newton você tem 1 metro, tá? Então, se liga só, como é que a gente vai calcular essa área? Calculando, utilizando um trapézio, né? A área do trapézio. Como é que era a área do trapézio? Né, ó, base maior mais base menor, vezes altura, dividido por 2. Entendeu a sacada do problema? Né, como ele quer esse intervalo? Esse intervalo vai ter um formato trapezoidal e não de triângulo, como você pode vir a imaginar. Certo? Então, transferindo isso para os elementos da física, né? Para as grandezas físicas. Quem vai ser a base maior? Né, ó, repara. A base maior vai ser esse trecho aqui. E aqui, ó, no gráfico vai ser esse aqui, né? Essa aqui é a base maior. A base maior equivale a quanto? 5, né? Então, ó, a área, o trabalho vai ser igual a base maior, que é 5, certo? Quem vai ser a base menor? Ó, esse trechinho aqui, base menor, que equivale a esse trecho aqui, né? Base menor vai ser 1, certo? Vezes a altura. Quem vai ser a altura, ó? A altura é esse trecho aqui. Então, ela vai estar aqui embaixo, concorda? Então, ó, altura. Que vai ser o quê? 5 menos 1, né? Que é o intervalo apenas de 1 até o 5. Então, aqui vai dar 4. Dividido por 2. Show? Até aí tudo bem? Então, como é que vai ficar isso, ó? 5 mais 1, 6. Que multiplica 4 dividido por 2. 2. Ou seja, o nosso trabalho vai ser igual a 12 joules. Show? De acordo com o enunciado aí, ó, a nossa resposta correta vai ser, ó, C de casa. Ou Charlie. Beleza, pessoal? Tranquilidade? Perguntas? Dúvidas? Deixe aí nos seus comentários. Não deixe de curtir o vídeo, tá? Grande abraço. Até a próxima.